Olá a todos, hoje daremos continuidade aos assuntos da disciplina de neuropsiquiatria. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma condição associada a crises repentinas de ansiedade aguda, marcada por muito medo e desespero, associadas aos sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. Durante um ataque de pânico, a pessoa experimenta uma nítida sensação de que vai morrer. Ela perde totalmente o controle das suas ações e acha que vai morrer. Essas crises geralmente são de curto, elas são pouco demoradas, elas têm uma curta duração. Estar presente quando a pessoa se preocupa em ter outros ataques de pânico ou modifica seu comportamento para tentar evitar as crises. Um exemplo, ela tem medo de falar em público, de estar onde tem muitas pessoas e antes que ela desenvolva essas crises, ela busca o que? Evitar que ocorra esses momentos e como ela busca evitar esses momentos, ela acaba se isolando e tendo crises isoladas. Ou seja, a pessoa tem um problema, ela tenta minimizar, mas ela não consegue controlar esse medo, ela não consegue controlar esses sintomas, ela não consegue controlar suas emoções e acaba entrando em desespero. A primeira crise pode ocorrer em qualquer idade, mas continua a manifestar-se na adolescência ou no início da idade adulta, sem motivo aparente. Essas crises geralmente acontecem sem nenhum motivo, tanto que o diagnóstico dela não é tão preciso inicialmente, a pessoa começa a se excluir, a pessoa começa a ter crises isoladas inicialmente e com o passar do tempo essas crises vão se intensificando. O transtorno do pânico atinge mais as mulheres do que os homens. Atribui-se a essa frequência, maior no sexo feminino, a sensibilização das estruturas cerebrais pela flutuação hormonal, visto que a incidência de pânico aumenta no período fértil da vida. Alguns sintomas que a pessoa pode vir a desenvolver é sensação de falta de ar e sufocamento, sudorese, náuseas, desconforto abdominal, pontura ou vestigem, ondas de calor e calafrios, adormecimento e formigamentos, tremores, abalos e estremecimentos. Com frequência, as pessoas que têm a síndrome do pânico, elas apresentam os quadros de depressão. Em alguns casos, essas pessoas acabam buscando álcool para ver se conseguem saciar essa ansiedade ou diminuir essas crises, o que acaba prejudicando o quadro desses pacientes. Causas da síndrome do pânico Ainda não foram perfeitamente esclarecidas as causas do transtorno do pânico. Mas estudos demonstram que pode estar ligado tanto aos fatores genéticos como ambientais, exemplos, o estresse diário, o abuso de certos medicamentos ou drogas. E como eles buscam, na maior parte dos casos, a ingestão de álcool, um dos grandes problemas pode estar aí associado ao álcool e as pequenas crises podem se tornar mais intensas por causa dessa busca de medicamentos, de drogas, de álcool, porque eles querem minimizar e acabam prejudicando o seu quadro. Diagnóstico de síndrome do pânico O diagnóstico do transtorno do pânico obedece a critérios definidos na BSMV Manual, Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais Lembrando que se você tem uma crise isolada, mesmo que ela seja intensa, grande intensidade, não significa que você está com síndrome do pânico. Essas crises, elas precisam ser recorrentes, precisam provocar modificações no comportamento e interferem negativamente no seu estilo de vida, ou seja, você vai acabar não fazendo o que você já fazia antigamente, você vai ter medo do novo, você vai acabar se isolando e não buscando outras alternativas. Por isso que muitas vezes a pessoa tem momentos depressivos. Tratamento da síndrome do pânico O tratamento do transtorno do pânico inclui a prescrição de medicamentos, antidepressivos e psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-compartamental, que utiliza a exposição a situações que provocam pânico de forma sistemática, gradual, controlada e progressiva, até que ocorra a dessensibilização diante do agente agressor. Ou seja, esse tratamento vai buscar que você consiga lidar com essas crises, com seus medos, ela vai fazer com que você identifique e consiga se estabilizar diante dessas crises. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração no humor, caracterizada por uma tristeza profunda sem fim. Associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios do sono e do apetite. Fatores genéticos, eles podem estar envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica no cérebro, mas nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante desses fatores. Algumas coisas, alguns motivos, algumas circunstâncias podem vir a provocar, a desencadear a depressão, como estresse físico e psicológico, traumas da infância, são alguns exemplos que a pessoa pode vir a desenvolver uma depressão. Os sintomas comuns da depressão, alteração de peso, distúrbios do sono, problemas psicomotores, fadiga ou perda de energia constante, culpa excessiva, dificuldades de concentração, ideias suicidas, alteração no libido. Hoje em dia o que a gente mais vê, o que acontece principalmente dentro de balsas, ideias suicidas. São vários os casos que já aconteceu, de pessoas se matarem. O que é que eles têm noção, o que é que eles pensam? Que eles não são suficientes para ninguém, que ninguém gosta dele, que se o mundo estiver sem ele vai ser bem melhor, que os problemas deles vão ser resolvidos se eles cometerem aquele ato. coisas que sabemos que mesmo ela fazendo esses atos, não vão ser resolvidos. Ela acaba não buscando um tratamento, um acompanhamento que vai minimizar essas ideias. Automaticamente quando minimiza essas ideias, a pessoa vai buscar mais uma convivência, ela vai acabar se soltando um pouco mais. Daí que surge o tamanho da importância de não deixar essas pessoas só e sempre é a conversar com elas, é aconselhar a buscar tratamento, é sempre buscar o acompanhamento quando essas crises estiverem muito intensas. Diagnóstico da depressão. É clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Além de espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos duas semanas. A pessoa deve apresentar também de quatro a cinco sintomas supracitados. Ou seja, não significa que você, no momento de crise, no momento de tristeza, você apresente um sintoma daquele que você vai estar com depressão. Hoje em dia, um dos maiores problemas da sociedade é a ansiedade, pois não sabemos o que vai acontecer mais na frente. Mas não significa que você tendo ansiedade, você tendo medo, você se isolando um pouco mais, você vai estar com depressão. Isso significa que você tem conhecimento do seu cotidiano e sabe o que está acontecendo. E você tem medo do que pode acontecer mais na frente. E pra você, essas pessoas que têm depressão, elas, pra ser diagnosticada com depressão, elas vão ter que apresentar, como já aqui no mesmo texto cita, pelo menos cinco sintomas. E esses sintomas, eles geralmente não são isolados. Eles vão acometer esse paciente recorrente. Tratamento da depressão. Depressão é uma doença que exige acompanhamento médico, sistemático. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterapêutico. Nos outros mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos, com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Como já falei antigamente, a depressão geralmente é desencadeada quando acontece algum fator estressante, algum trauma de infância. Você pode já ter um pouco de depressão, você ter um pouco depressiva, mas você tem momentos estressantes, momentos que lhe marcam significativamente, você pode vir a desencadear a depressão. Epilepsia é um distúrbio comum a várias doenças. Um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinada condição indicam que, por algum motivo, um agrupamento de células cerebrais se comportam de maneira hiper excitável. Isso pode gerar manifestações clínicas, crises epiléticas parciais ou totais. Durante essas crises, que geralmente elas vão durar de 5 minutos, essas crises vão ser recorrentes, na maioria dos casos. Depois que iniciam o tratamento, essas crises acabam por diminuir de intensidade e de quantidade durante o dia. Na grande maioria dos casos, as crises desaparecem espontaneamente, mas a tendência é que se repitam de tempos em tempos. O diagnóstico. Para caracterizar a epilepsia, é indispensável haver recorrência espontânea das crises com intervalo de, no mínimo, 24 horas. Entre elas, um episódio único não é indicativo da síndrome. Além disso, é preciso certificar-se de que não existe nenhum fator precipitante da crise, seja tóxico, seja provocado por alguma outra doença. Ou seja, quando há uma autoingestão de drogas, você pode vir a desencadear uma crise. Isso não significa que você tenha síndrome. Você teve um episódio de epilepsia. Você não tem a síndrome. Ou seja, depois que passar aquele efeito da droga, você for medicado, você for tratado, provavelmente você não vai ter mais nenhuma crise. Ou seja, você não tem síndrome. O tratamento. O tratamento da epilepsia é indicado apenas a partir da segunda crise. O uso da medicação tem o objetivo de bloquear as crises, eliminando a atividade anormal do cérebro, a fim de assegurar boa qualidade de vida ao paciente. Antigamente, acreditava-se que se associassem várias medicações, iria ajudar esses pacientes a obter melhores resultados. Mas com o passar do tempo, foi provado que essa conduta é inadequada e no lugar de tratar o paciente, ele vai fazer com que esses pacientes tenham muito mais efeitos colaterais diante dessas medicações. transtornos de ansiedade. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Um exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. É normal que você tenha essa ansiedade, esse medo, essa expectativa, pois você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é que seu entrevistador vai agir, vai se comportar. Você tem medo de não se comportar de maneira adequada e acabar não conseguindo a vaga. Isso são sintomas normais, isso são ações normais de ansiedade diante de algum problema. O transtorno da ansiedade generalizada pode afetar pessoas de todas as idades, desde o nascimento até a velhice. Em geral, as mulheres são um pouco mais vulneráveis do que os homens. O transtorno de ansiedade, ele é um distúrbio caracterizado por uma preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva, ou seja, são sintomas exagerados diante de algum problema. Eles são persistentes, a pessoa não consegue se controlar, que acabam por ter longos períodos de duração, até a pessoa tem que ser acompanhada, ela vai acabar ficando inquieta, irritada, ela tem dificuldade de concentração, ela não consegue dormir. isso tudo pode acontecer diante da ansiedade generalizada. Se você tem uma ansiedade normal diante de algo que vai acontecer mais na frente, tudo bem, mas você tem uma ansiedade excessiva que acaba por te excluir, acaba por não deixar você agir da maneira que você agia, isso deve ser investigado, porque não é normal. Os sintomas inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, são alguns sintomas de quando uma pessoa tem ansiedade generalizada. O diagnóstico, o diagnóstico da TAG leva em conta a história de vida do paciente, a aviação clínica criteriosa e quando necessário a realização de alguns exames complementares. O transtorno de ansiedade generalizada pode ser comuns diante de várias condições clínicas. É importante buscar você conhecer e diferenciar os diagnósticos porque a síndrome do pânico, algumas fobias elas vão ter os mesmos sintomas da ansiedade generalizada. Aí é que surge a importância de você procurar um profissional que conhece que ele vai lidar com esses sintomas, conhecer e vai diferenciar assim finalizando um diagnóstico diante dos seus quadros e dos seus sintomas. Tratamento. O tratamento do transtorno de ansiedade generalizada inclui o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos sobre orientação médica e a terapia comportamental cognitiva. O tratamento farmacológico geralmente precisa ser mantido por 6 a 12 meses depois do desaparecimento dos sintomas e deve ser descontinuado em doses descrescentes. É o famoso desmame. Você não pode chegar e dizer você não tem mais nenhum sintoma pode excluir essa medicação do seu tratamento. Você vai diminuir o seu profissional vai diminuir a dosagem dessa medicação até ser eliminada do tratamento. transtorno de afeto bipolar O transtorno afetivo bipolar era denominado até bem pouco tempo de psicose maníaco depressiva. Com a mudança de nome esse transtorno deixou de ser considerado uma perturbação psicótica para ser considerado uma perturbação afetiva. O início pode ser tanto pela fase depressiva como pela fase maníaca. iniciando gradualmente ao longo de semanas meses ou abruptamente em alguns dias em poucos dias já com sintomas psicóticos o que muitas vezes confunde com síndromes psicóticas. Alguns sintomas maníacos A pessoa pode ter o sentimento de estar no topo do mundo com alegria e bem-estar inabaláveis Sentimento de grandeza O indivíduo imagina que é especial ou possui habilidades especiais Ele é o incrível Ele é o tudo na verdade A pessoa sente-se invencível Ela é hiperativa Os pacientes quando estão hiperativos eles não conseguem ficar parados andando direto Eles sentam Eles se levantam Eles têm um senso de humor super alegre Eles geralmente não ficam tristes Mas quando entram numa crise depressiva eles já ficam mais isolados tristes Já na fase depressiva Esse paciente vai ser totalmente ao contrário ao contrário de uma fase maníaca Vocês viram que na fase maníaca ele é super ativo ele é feliz ele é dono do mundo ele sabe tudo ele é o cara ele é a pessoa ele é o tudo na verdade Já na fase depressiva é totalmente ao contrário Eles os pacientes eles têm um sentimento de tristeza profunda eles são não são realistas eles têm uma autoestima super baixa eles não se interessam por nada eles pra eles o mundo pode acabar ali eles não estão nem aí as pessoas não significam nada as ações das pessoas não significam nada ou seja eles se sentem pessoas inúteis sem alegria não gostam de viver aí você pode observar a diferença das duas fases o tratamento o lítio é a medicação de primeira escolha mas não é necessariamente a melhor para todos os casos frequentemente é necessário acrescentar os anticonvulsivantes como o tegretol o trileptal o depaquene o depacote e o topomax essas são outras medicações associadas diante dos problemas desses pacientes e dependendo das crises que os mesmos estão desenvolvendo a esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta na adolescência ou início da idade adulta hoje cerca de 40 novos casos são diagnosticados por ano por ano no Brasil por cada 100 mil habitantes dando uma proporção menor para cada 100 pessoas uma é diagnosticada com a esquizofrenia todo todo ano cerca de 50 mil pessoas elas manifestam pela primeira vez um sintoma de esquizofrenia essa doença ela atinge em igual proporção tanto homens como mulheres em geral iniciam-se mais cedo nos homens por volta dos 20 a 25 anos de idade e na mulher por volta dos 25 a 30 anos os sintomas são delírios alucinações alterações de pensamento alterações de afetividade diminuição da motivação os delírios são ideias falsas os pacientes eles não tem convicção absoluta eles acham que estão sendo perseguidos são observados por câmeras escondidas eles acreditam que os vizinhos não querem querem lhe fazer mal as alucinações são percepções falsas de órgãos sem sentidos eles ouvem coisas o paciente ele constantemente ele diz que tem uma pessoa conversando com ele que essa pessoa acaba dando ideias pra ele fazer ele acaba vindo às vezes alguns citam que são capazes de tocar sentir essas pessoas que eles veem essas vozes que eles escutam eles dizem que conversam alterações de pensamento são ideias confusas um exemplo disso um paciente mesmo já cito no caso mesmo verídico pra vocês o paciente ele dizia que já tinha sido presidente do Brasil ele citava o ano ele citava como foi o pleito coisas que não existiam de verdade eram coisas que ele imaginava alterações de afetividade eles perdem essa capacidade de reagir com emoção dependendo das circunstâncias eles ficam indiferentes quando a pessoa conta uma piada pra eles alguns sorriem outros ficam tristes eles diminuem a motivação o paciente perde a vontade a vontade fica desanimado apáticos eles são alguns exemplos de sintomas de uma pessoa com a escrisofrenia o diagnóstico o diagnóstico da escrisofrenia é feito pelo especialista a partir das manifestações das doenças o tratamento o tratamento da escrisofrenia visa o controle dos sintomas e reintegração do paciente o tratamento da escrisofrenia requer duas abordagens medicamentosa e psicossocial o tratamento medicamentoso é feito com remédios chamados antipsicóticos ou os neurolépticos eles são utilizados na fase aguda da doença para avaliar os sintomas psicóticos e nos períodos entre as crises para prevenir novas recaídas síndrome de burnout a síndrome de burnout é uma síndrome do esgotamento profissional a síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso com os pacientes com o público eles têm que interagir eles têm que interagir constantemente com outras pessoas algumas vezes algumas vezes essa crise pode se desenvolver quando o profissional não está satisfeito com sua profissão ele é praticamente obrigado a estar naquela área isso pode desenvolver uma síndrome de burnout o diagnóstico o diagnóstico leva em conta o levantamento da história do paciente e seu envolvimento e realização pessoal no trabalho é como eu falei a pessoa ela tem que estar satisfeita ela gostar do que faz ela não se sentir pressionada isso leva a satisfação profissional leva o envolvimento desses profissionais ele sempre vai estar satisfeito com o que ele está fazendo diante do seu serviço os sintomas mais comuns da síndrome de burnout esgotamento físico emocional agressividade isolamento mudanças bruscas de humor irritabilidade dificuldade de concentração lapsos de memória ansiedade depressão pessimismo e baixa autoestima esses são alguns sintomas que uma pessoa que ela está desenvolvendo a síndrome de burnout ela vai acabar demonstrando o tratamento o tratamento inclui o uso de antidepressivos e psicoterapia atividade física regular exercícios de relaxamento também ajudam a controlar os sintomas ou seja eles buscam relaxar esses profissionais buscam interagir conhecer qual o problema que está ocorrendo para assim poder ajudar essas são algumas referências que eu usei durante a apresentação fora claro a nossa portila e muito obrigada falaremos olá a todos sejam bem vindos mais uma aula de neuropsiquiatria e que vocês consigam absorver o assunto a seguir fobias o medo é um sentimento comum a todas as espécies animais e serve para proteger o indivíduo do perigo todos nós temos medo em algumas situações nas quais o perigo é iminente as fobias podem ser definidas como medo irracional de situações objetos animais que nós no nosso pensamento quem tem essas fobias acham que vai trazer perigo para elas com isso eles buscam a todo custo evitar essas situações as fobias geralmente elas são acompanhadas de ansiedade e às vezes até de quadros depressivos os tipos mais comuns são agorofobia fobia social e fobias específicas agorofobia ela inclui medo de espaços abertos a presença de muitas pessoas dificuldade de se comunicar para grandes públicos essas pessoas elas dependendo do momento da crise elas têm medo até de sair de casa entrar em lojas em shoppings elas têm medo dessas convivências elas se sentem aterrorizadas quando vê um excesso de pessoas aglomerações de pessoas e ela tenha que ir até naquelas multidões a fobia social nesse caso as pessoas elas têm medo de se expor a outras pessoas que se encontram em pequenos grupos pode ser até questão de um trabalho da escola você tem que apresentar para a turma você vai tem pessoas que elas têm tanto medo tanto medo que acabam não apresentando esses trabalhos e ficando sem nota muitas vezes elas são restritas a algumas situações como outro exemplo muito engraçado às vezes se torna engraçada às vezes tem gente que tem medo de comer na frente de outras pessoas fobias específicas as fobias específicas são fobias relacionadas a um objeto específico a um animal específico elas como o próprio nome já diz eles selecionam um objeto um animal uma situação que tenha um medo isso não se generaliza ele só tem medo daquele exemplo aranha ele tem medo de aranha se ele tiver medo de aranha ele não vai conseguir conviver se ele enxergar uma aranha no ambiente que ele esteja ou seja ele fica incapacitado diante daquela situação o tratamento o tratamento da sorbia se faz com associação de medicamentos com psicoterapia os medicamentos mais utilizados pertencem aos grupos dos antidepressivos os ansiolíticos também são frequentemente indicados a psicoterapia auxilia na compreensão de fatores que podem agravar ou perpetuar os sintomas fóbicos TOC transtorno obsessivo compulsivo é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade que se caracteriza pela presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões ou seja são ideias e imagens que invadem a pessoa insistentemente sem que ela queira é no entanto a ocorrência dos pensamentos obsessivos tendem a agravar-se à medida que são realizados os rituais e podem transformar-se num obstáculo não só para a rotina diária da pessoa como para a vida da família inteira ou seja ele tem um pensamento ele tem uma compulsão ah meu pensamento disse para me fazer pisar só em naquelas rachinhas da cerâmica ele vai ficar em pisar só naquelas nos encontros da cerâmica isso porque o pensamento dele ordenou que ele fizesse isso e ele não consegue reverter esse pensamento e acaba concretizando esse pensamento sintomas o principal sintoma da doença é a presença de pensamentos obsessivos que levam a realização de um ritual compulsivo para aplacar a ansiedade que toma conta da pessoa preocupação excessiva como limpeza e higiene pessoal tem casos de pessoas que essa compulsão ela é tão grave tão grave que se ela passar 20 anos da vida dela indo para um serviço para uma determinada região e o pensamento dela diz assim tu tem que contar todas as cercas que tem no teu percurso todo santo dia ele conta as cercas que tem no percurso já vi relatos de pacientes que do nada chegou um pensamento que era ele contar as flores de uma planta ele todo dia naquele mesmo momento que ele teve o pensamento ele conta as flores que tem naquela planta se nasce uma nova ele sabe se cai uma flor nova ele cai isso são pensamentos recorrentes ou seja compulsivos eles não conseguem se livrar dessa compulsão dessa ansiedade enquanto não praticam o ato em geral é só nove é só nove anos depois que manifestou os primeiros sintomas o portador do distúrbio recebe o diagnóstico de certeza e inicia o tratamento o tratamento pode ser medicamentoso e não medicamentoso o medicamentoso utiliza antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina são os únicos que funcionam a terapia cognitivo comportamental é uma abordagem não medicamentosa como comprovada eficácia sobre a doença mal de alzheimer o mal de alzheimer é uma doença progressiva irreversível que afeta o cérebro ela atinge primeiramente a memória e progressivamente as outras funções mentais ele faz com que essa doença faz com que a pessoa perca totalmente a autonomia dela mesmo ela vai depender completamente com o passar do tempo de outras pessoas essa doença ela é uma doença relacionada com a idade afetando as pessoas com mais de 5 de 50 anos é geralmente a estimativa de vida de um paciente diagnosticado com alzheimer gira em torno de 2 a 15 anos isso vai depender muito do quanto o seu cérebro já está afetado com a doença ainda não se sabe qual é a causa do mal de alzheimer no entanto há um consenso entre os especialistas de que o mal de alzheimer é uma doença genética embora não seja necessariamente hereditária ou seja ela não passa de geração por geração ela é genética tem no seu gene mas não necessariamente você vai transmitir se na sua família tiver algum caso vai ser transmitido de geração em geração o diagnóstico o diagnóstico de mal de alzheimer é feito pela exclusão de outras causas de demência pela análise de histórico do paciente por exame de sangue tomografia ou ressonância entre outros exames sintomas a princípio observa-se pequenos esquecimentos e perdas de memória que vão se agravando progressivamente os pacientes tornam-se confusos e às vezes até ocorrem alterações de personalidades acabam por não reconhecer os próprios familiares de acordo com que a doença evolui e nem assim mesmo quando colocam de frente para o espelho ele não sabe para quem estão olhando às vezes esquecem o próprio nome a medida que a doença evolui torna-se cada vez mais dependente de terceiros até até atividades que eles faziam diariamente eles não vão mais conseguir realizar eles vão ficar numa situação como se tivessem tivessem vivos e mortos ao mesmo tempo que eles não sabem de nada eles não reconhecem eles não conseguem fazer nem executar nenhum tipo de atividade de acordo com o que vai evoluir na doença é uma doença que infelizmente ela maltrata o paciente nessa questão progressivamente o tratamento o tratamento do mal de alzheimer ele não tem um específico mas os profissionais eles vão observar duas coisas os aspectos comportamentais e o desequilíbrio químicos que ocorrem no cérebro como é que eles vão observar os aspectos comportamentais além da medicação que eles vão ter que ser administrado para ver se retarda mais esse processo de esquecimento de degeneração do cérebro eles também orientam eles estão em constante orientação constante conversa com os próprios familiares a partir do momento que um paciente é diagnosticado com o mal de alzheimer ele não vai ser não vai ser mais possível esse paciente viver só ele sempre vai ter que ter um acompanhante do lado dele pois de acordo quando a doença vai evoluindo ele vai ficar incapacitado de fazer qualquer atividade já nos desequilíbrios químicos que ocorrem no cérebro existem remédios que podem retardar mas que são eficazes logo no início da doença todavia mas infelizmente os remédios eles vão ser temporários porque do jeito de outro essa doença ela vai evoluir ela vai se tornar progressiva mesmo que mais lento mas ela vai acabar progredindo e levando ele a morte anorexia nervosa anorexia nervosa é um distúrbio caracterizado por uma distorção da imagem corporal uma do extremo da obesidade a rejeição de manter um peso normal e nas mulheres a ausência de ocorre a ausência da menstruação cerca de 95% das pessoas que sofrem desse distúrbio são mulheres a anorexia nervosa ela afeta principalmente pessoas de classe média pessoas de classe alta pois elas buscam sempre uma beleza excessiva que se na verdade se for olhar não se torna mais uma beleza já uma magreza extrema que não é mais bonito de se olhar você já percebe que essa pessoa está doente na maior parte das vezes a anorexia nervosa ela começa na adolescência e se não tratada ela vai até a fase adulta e dependendo das circunstâncias desses pacientes da falta de ingestão de nutrientes que são essenciais para o corpo essas pessoas podem vir a óbito se não acompanhadas devidamente sintomas muitas mulheres que desenvolvem anorexia nervosa são meticulosas e compulsivas com metas e expectativas muito elevadas de realização e sucesso os primeiros sinais de uma anorexia iminente são crescente preocupação com a alimentação e o peso corporal inclusive entre aquelas que já são magras como é o caso da maioria das pessoas com anorexia nervosa elas geralmente se queixam muito da magreza excessiva da falta de apetite mas quando essas pessoas se olham nos espelhos elas se verem engordas e acabam sempre buscando dietas sempre elas reclamam elas dizem que estão com falta de apetite e acabam utilizando essa falta de apetite para continuar emagrecendo os diagnósticos e o tratamento a anorexia nervosa é geralmente diagnosticada com base numa perda de peso acentuada e nos sintomas psicológicos característicos a anorexia típica é uma adolescente que perdeu pelo menos 15% de seu peso corporal teme a obesidade deixou de menstruar nega estar doente e parece saudável mas lembrando que essa pessoa está super magra você praticamente pode contar praticamente todos os ossos do corpo dessa pessoa o tratamento inicial é geralmente feito num hospital onde profissionais experientes animam de forma calma mas firmemente a paciente a comer raramente a paciente é alimentada por via endovenosa ou através de sonda nasogástrica quando o estado nutricional estiver aceitável começa o tratamento a longo prazo que deve ser feito por especialista em distúrbios alimentares ou seja ele vai passar para essa pessoa a ingerir todos os nutrientes que nosso organismo necessita de forma correta nos tempos certos para essa pessoa voltar ao seu peso ideal bulimia nervosa a bulimia nervosa é um distúrbio caracterizado por episódios constantes de apetite voraz seguidos por vômitos autoinduzidos ou utilização de laxantes ou diuréticos dietas rigorosas ou excesso de exercício para compensar os efeitos das refeições exageradas essas pessoas elas vão comer 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 vão ficar de uma forma praticamente sem respirar de tanto alimento que elas ingeriram automaticamente quando elas ingeram esses alimentos elas vão ter aquele famoso peso na consciência bater o peso na consciência elas vão induzir vômitos vão tomar laxantes elas sempre vão procurar um meio de eliminar esses alimentos que elas ingeriram os sintomas a ingestão excessiva de alimentos é seguida de um intenso sofrimento e do uso de laxantes dietas rigorosas e excesso de exercício muitas vezes o estresse emocional desencadeia o apetite de vorais geralmente satisfeito em segredo essas pessoas às vezes elas sentam para se alimentar com a família ingerem a refeição naquele momento e acabam escondendo comidas no seu quarto para se alimentar posteriormente nessas horas que elas percebem que se alimentaram como deviam e acabam provocando induzindo vômitos e uso de laxantes diagnósticos e tratamento o médico suspeito de bulimia nervosa quando uma pessoa está muito preocupada com o aumento de peso que apresenta grandes flutuações em especial se existem sinais evidentes de uma utilização excessiva de laxantes as duas abordagens de tratamento são a psicoterapia e os medicamentos a psicoterapia pode ser muito eficaz principalmente se for feita por um terapeuta com experiência em distúrbios alimentares muitas vezes um medicamento antidepressivo pode ajudar a controlar a bulimia nervosa inclusive quando a pessoa não parece deprimida o alcoolismo o alcoolismo é o conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool é entendido como o vício de ingestão excessiva e regular de bebidas alcoólicas e todas as consequências decorrentes não é porque uma pessoa ingere bebida alcoólica que ela vai ser uma alcoólatra uma pessoa para ser alcoólatra ela tem que vir para um período de no mínimo 12 meses com ingestão excessiva de álcool essa pessoa já não consegue mais se manter sem essa substância ela praticamente para a sua vida para viver em torno do álcool para uma pessoa ser diagnosticada com abuso de álcool ela tem que ter prejuízos significativos no trabalho exposição a situações potencialmente perigosas como dirigir ou manipular máquinas perigosas embriagado problemas legais como desacato essas pessoas elas vão começar a apresentar tolerância ao álcool marcante automaticamente sempre em geral grandes quantidades ela vai ter sinais de abstinências essa pessoa ela vai ter também ela vai ser persistente na bebida apesar dos problemas que ela vem trazendo para a sua vida cotidiana essa pessoa ela no emprego ela não vai estar mais nem aí para emprego ou seja a pessoa deixa de viver para viver em torno do álcool quando essa pessoa está em grandes grandes quantidades de álcool no organismo ela já foi diagnosticada como alcoólatra ela não consegue mais viver sem o álcool e entra em tratamento toda pessoa que tiver um tratamento de alcoolismo ela vai acabar tendo abstinência essa abstinência vai fazer com que essa pessoa tenha tremores delírios medos e é uma das doenças hoje em dia muito complicada de se tratar porque toda esquina praticamente se encontra álcool a pessoa sempre pode ter os pacientes podem ter acesso a esse tipo de substância com muito mais facilidade e prejudicar sempre o tratamento ela é considerada como uma doença que não a pessoa não consegue livrar 100% do vício ele sempre vai ficar com aquela ansiedade em cima do problema e isso faz com que esses pacientes sempre tenham uma ansiedade constante o delírio extremis já é uma consequência praticamente do tratamento se for pensar assim do tratamento para o alcoolismo o delírio extremis é uma forma mais intensa e complicada da abstinência delírio é um diagnóstico inespecífico em psiquiatria que designa estado de confusão mental a pessoa não sabe onde está em que dia está não consegue prestar atenção em nada tem um comportamento desorganizado sua fala desorganizada ou ininteligível a noite pode ficar mais agitada do que o dia e se esse problema ele não for tratado a tempo se não for acompanhado por um profissional ele pode levar a morte o Henrique Kosakoff é caracterizado por uma desorganização motora movimentos oculares rítmicos como se estivesse lendo e paralisia de certos músculos oculares provocando algo parecido ou estrabismo para quem antes não tinha nada além disso tudo o paciente ele pode vir a ter confusão mental e as suas perdas de consciências recorrentes ele vai geralmente essas perdas podem durar até 5 minutos ele não vai conseguir preencher lacunas de memória ou seja ele vai perder partes do que ele já viveu ele pode vir a ter sintomas neurológicos entre outros problemas decorrentes e tudo isso geralmente são consequências do álcool e o que não é consequência do álcool é consequência do tratamento de alcoolismo obrigado fica com Deus todos com Deus